Olá, bem-vindo a mais uma reportagem produzida pelo Núcleo de Programas da TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje mostra como funcionam legalmente as organizações não governamentais do país. A gente vai mostrar a ONG que fiscaliza o governo e não aceita dinheiro público e ainda a organização não governamental, onde o corpo vira instrumento musical e a ONG que forma os escritores do futuro. Mas nós vamos começar com aqueles que se dedicam aos animais resgatados e apreendidos pelos órgãos ambientais. São mais de 25 felinos. A NEX é a única organização não governamental do país especializada em cuidar de onças. A fazenda, a 80 quilômetros de Brasília, tem vários cativeiros construídos especialmente para esses animais se sentirem no habitat natural. O NEX, ele lida com o que o IBAMA chama animal problema, o que seria um animal problema? Aquele animal que os setas, centros de triagem, não conseguem destinação, porque acaba tendo uma demanda. Normalmente eles querem animais jovens, bonitos, vistosos, porque o objetivo acaba sendo um, exposição. E alguns animais acabam ficando esquecidos. Então o nosso objetivo é cuidar especialmente desses animais. Esses animais chegam aqui às vezes mutilados das apreensões do IBAMA, que eles são recolhidos então da mão de pessoas que encontram filhote na natureza, acham que podem criar esse animal, que vai virar um animalzinho de estimação, mas aí a onça começa a crescer, ganhar força e a pessoa percebe que não consegue conviver com ela dentro de casa. Nas florestas, as onças vivem em média 12 anos. Já aqui no cativeiro, com cuidados especiais e acompanhamento veterinário, chegam a quase 20, como é o caso desse rapaz. Gavião é o felino mais velho da ONG. Ele veio parar aqui depois de uma denúncia. O animal foi criado como bicho de estimação em um cativeiro durante 11 anos no Mato Grosso. Ele chegou com uma marca no pescoço, com um calo, depois de passar anos acorrentado e também sem nenhuma garra nas patas. A gente não sabe a origem correta desses animais, porque sempre tem uma história mal contada por trás. Fica difícil de tratar também por isso? Fica difícil de tratar também. Algumas lesões são irreversíveis, como por exemplo a remoção das garras, serras, presas, nesses felinos. Então são estruturas que esses animais utilizam para caça, para defesa, que sem elas eles não são aptos ao retorno à vida livre. Hoje o local já não tem mais espaço para receber novos hóspedes. Cristina foi a fundadora da ONG e explica que não é fácil tocar um projeto desse. Você está mexendo com uma das causas planetárias, né? Você não pode sair soltando onça em qualquer lugar. Tem que ter toda uma preparação, toda uma pesquisa científica, todo o embasamento. Isso custa muito caro. Mas o que será que levou essa designer a fundar uma ONG para cuidar de felinos? Essas fotos contam um pouquinho dessa história. Aonde nasceu o projeto foi quando eu vi uma onça numa jaula de dois por um, por um de altura, e ela estava ali há quatro anos. Então, automaticamente, eu disse, eu tenho uma fazenda, eu posso ajudar esse animal? Aí me disseram, ah, pode. A partir daí começou todo o processo para criar uma ONG. Em 2001, a ata foi registrada e o estatuto criado. É obrigatório. Ali estão seus objetivos, suas metas, as pessoas que fazem parte, os cargos bem definidos, um conselho técnico, tudo isso. Presidência, secretaria, tudo definido. Rogério é tratador há dez anos na ONG. Conhece o comportamento e as manias de cada bicho. A hora da alimentação é o momento de maior proximidade entre o tratador e os animais. Essa área que nós chamamos de corredor de segurança, o único ponto de ligação entre a parte interna ou externa do recinto é passando pelo corredor de segurança e os cambiamentos. Aqui eles são condicionados a entrar com alimento e aí quando é preciso fazer limpeza do recinto, eles ficam dentro dos cambiamentos comendo. Ali eles estão disputando a carne. A carne para eles agora é como se fosse uma presa. Então a fêmea está defendendo a presa dela do macho. Na verdade, como é que é? Normalmente vocês colocam um em cada mesmo, para não dar briga? Em cada. Para o macho eu joguei só uma isca só para fechar, que a gente vai fazer um enriquecimento lá dentro agora do recinto com ele. O enriquecimento ambiental é feito usando o próprio alimento. Hoje a gente vai fazer a trilha de cheiro usando a própria carne e o objetivo é que o animal use um pouco os instintos. Enquanto ele tem um foco, que é procurar a caça, a carne no caso, ele acaba esquecendo um pouco a sua rotina, o seu dia a dia e isso é muito importante para o animal, que faz com que o nível de estresse caia cada vez mais. Achou! O ambiente favorável também atrai outros felinos. A bióloga explica que com este aparelho, eles já flagraram outras onças nas redondezas. A gente trabalhou primeiro com uma armadilha fotográfica, chamada também de câmera trap. E aí ela é uma armadilha que tem um sensor de movimento. Então a gente instala ela no mato, quando o animal passa na frente, ela aciona e registra o animal. E aí a gente colocou essa máquina fotográfica nas matas do entorno do Nex, quando a gente registrou um macho adulto melânico, que é a onça preta de vida livre. Então a gente realizou a captura do Xangô, instalamos nele um colar que tem um GPS que emite sinal para o satélite e que envia para o nosso computador. Então eu posso abrir o computador e saber exatamente onde ele está. Esse acompanhamento feito em tempo real permite, por exemplo, entender o comportamento dos animais e traçar estratégias para preservar a espécie. A partir disso a gente também consegue elaborar estratégias de manejo da pecuária. A gente pode chegar para o fazendeiro e falar olha, a onça está frequentando a sua fazenda, então não deixe o boi dormir na borda da mata, porque você vai ter prejuízo. Se esse trabalho de prevenção fosse feito em todo o Brasil, o número de felinos mortos por meio da caça diminuiria muito. A interferência do homem no meio ambiente, no hábitat natural das onças, que é um predador topo de cadeia, está fazendo o animal se deslocar e também ameaçando muito a espécie. Mas o que realmente acaba com a espécie é a caça diária, a impunidade diária. Para enfrentar esse problema, a ONG já pensou em uma alternativa que pode salvar a espécie. Aqui a gente tem um banco biológico, a gente tem o DNA deles, pode fazer banco de germoplasma, congelar espermatozoides para no futuro, se ela vier extinção, a gente poder atuar nessa frente. Então, a parte da conservação ex-cito é muito importante. Mas o NEX também atua na conservação in-cito, que é a conservação dentro da natureza, que são com os animais de vida livre. A nossa ideia de fazer o projeto de reintegração é aliar essas duas estratégias, de conservação fora do ambiente natural com as de dentro do ambiente natural. E por mim, eu teria muito mais. Muita gente acha que eu faço muito, mas ninguém imagina o que eu poderia fazer, se tivesse ajuda. Tchau, tchau, tchau.